Bom dia, bom dia pessoal. São aí 6 horas da manhã. Iniciamos o nosso domingão, dia 14 de outubro de 2018. Agradecendo a Deus aí pela semana que se findou, por essa que está iniciando. Pedindo a Ele a sua mente que nos abençoe e nos guarde. E o que nos permite a gente trabalhar em paz e segurança, né? Desejando um domingão abençoado para cada um de vocês. E quem está com a família aí aproveita, aproveita muito. E eu, graças a Deus, esse domingo aí... Eu posso dizer para vocês que... Não vai ser o domingo que eu não gosto, né? Porque eu sempre falo que eu não gosto do domingo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto do domingo. Porque o domingo bom é domingo em casa só. Mas esse domingão aí eu tenho meu filho comigo, né? Está dormindo aí. E graças a Deus aí estamos juntos. Missão dada é missão cumprida, né? Então vamos lá em busca de... Em busca da finalização de mais um contrato. Eu costumo dizer assim que a empresa faz o compromisso e o motorista cumpre. E essa é uma responsabilidade e uma confiança gigante que é depositada em cima da gente. Então... Vamos fazer jus a isso, né? Pessoal, que Deus abençoe o domingo de vocês aí. BR 040 vai sendo a localidade. E vamos em busca aí do São Carlos e São Paulo. Vamos dar uma acelerada aí. Vamos ver se conseguimos almoçar lá por Uberlândia. E aí depois damos prosseguimento. Se Deus quiser hoje à noite ir chegando no destino aqui. Amanhã no primeiro horário aí é... É na porta do cliente. BR 040 aqui. Nós estamos passando Lusiana. Lusiana, Goiás, né? Tem bastante radar aqui de 40, de 60 por ano. Então deve prestar muita atenção. O dia já tá amanhecendo e... E daqui a pouco vem aí o de certo nosso amigo sol. Tomara, né? Que não venha chuva aqui. Que a chuva ninguém merece. Hoje é domingão aí, pessoal. 17 do 2... 2018. Tô aí rodando, graças a Deus, né? Como eu sempre falo. Fim de semana, bom. Fim de semana rodando. Parado, nada bom. Garganta doendo aí. Garganta irritada. Essa noite aí tive febre. Mas tá bom. O que importa é... O que importa é... O que importa é que tá trabalhando aí, né? O que mais isso aqui dá? Dá jeito. Pessoal, quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa rodovia aí. Esse pedaço aqui da cidade. Até que... Até que ainda tá bom. Mas... Tem um trecho ali... Que você escolhe aonde que você vai cair. No qual buraco você vai cair. Você quer cair no grande, você quer cair no pequeno. O negócio não é muito fácil, não. Aqui eu saí de Rondonópolis, né? Ontem, Rondonópolis, Mato Grosso. Aí eu ia pra Aparecida do Taboada aí. Cidade de 60 dias apaixonada, né? Mas... Que é um caminho mais curto. Que é... Você sai de Rondonópolis, pega sentido Alto Araguaia. Depois Alto Taquari. E... Encurta o caminho. Na verdade, você encurta assim... Porque senão ele é mais de 100 km. Mas... A estrada não tem condições de andar, pessoal. Não tem condições, entendeu? Tá passando meu pedreiro. Não tem condições de rodar ali. Tá? Mil vezes pior que aqui. Então, entre o pior e o menos pior... A gente fica com o menos pior. No caso, agora aqui, ó. Você tem que segurar. Porque... Automaticamente, você vai ter que cair no buraco. Não tem o que fazer. Mas aí a gente escolhe o menos pior, né? No caso, seria aqui. Então, eu vim até Jatai. Jatai. E eu peguei aqui, sentindo... Tassu. E... Aqui eu sigo aí... Pra... Sigo aí pra... Aparecida do tatuado. Ok. Ó, tão vendo? Já começando aí, a gente já começa... Zigue-zague aí. Rodar-se panela no chão. Como vocês podem ver aí, ela é uma rodovia estadual aí, pessoal. Ela não é federal, não é uma rodovia estadual. Então, aí, a responsável por ela seria o governo do estado. E aí, desta vez aí, nós subimos um pouco mais o Mato Grosso. E eu vim até Sorriso. E agora estou retornando ao Rondonópolis. Carreguei ele no Sorriso e estou retornando aí ao Rondonópolis. Hoje em dia, 13 de abril, pessoal. 13 de abril de 2018. Agora são exatamente 16 horas e 10 minutos. Isso no horário de Brasília, né? No horário deles aqui são 15 horas e 10 minutos. Estou descendo aqui só na marcha e no freio motor, né? Para não usar aí, não precisar pisar no freio. Vamos de boa aqui. Ali para frente vai ficar, vai estar a cidade de Lucas. Na minha, atrás aí, no meu retrovisor, ficou a cidade de Nova Mutum. O movimento aqui durante o rio é grande, né, pessoal? É grande aí, pessoal. Principalmente, principalmente, né? Na verdade, o movimento maior aí é o pessoal do grandeneiro, né? O pessoal desse grande puxagrama aí tem um movimento bem maior. Temos que ter um cuidado maior também, né? E muita cautela. Cuidado aí, gente. Cuidado dos outros. Ali, pode ver do lado direito ali já... Eles estão em fase de duplicação, né? Aqui dessa parte de cima. Então, tem uns pedaços aí, até, por sinal, para frente lá vai ter uns pedaços que andam em pista duplicada. Aí, outros não. Outros caem tudo para pista simples. Então, é... Está aí em fase de... Estão fazendo, né? Arrumando, ajeitando aí. Nobres Rosário do Oeste e depois de Jangada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto